Música Sabe que fruta é essa? Aqui ó, no sítio do Salomão tem seis árvores de jaracateá e o pai delas tá aqui ó, Aronzinho Tudo bem Aron? Tudo bem Você que plantou isso aí? Oi, já faz seis anos Seis anos? Seis anos Aron, é doce esse fruto? Tô vendo que tá carregado, tá bem carregado hein Olha, ele parece um mamão mesmo Parece um mamão? É a forma dele, formado da folha Pode ver que ele é um mamãozinho Olha Ele é bom, você faz doce dele Você faz comer em natura assim mesmo E Aron, é nativo daqui? Que te deu estrala aí pra você plantar isso aqui? Ele é uma planta nativa aqui do sul mesmo do Brasil E tem um pé ali no vizinho E eu tava vindo da escola Numa certa circunstância aí E passei por ele Foi nessa época de janeiro Que dava com os frutos caídos no chão Eu peguei e trouxe embora Na curiosidade ali, plantei, fiz a muda Nós plantou aqui já faz seis anos Há seis anos atrás Aron É, agora tá essas belezas de árvore aí Meu, e uma árvore muito bonita hein Aron Bonita Rapaz Tanto pra sombra, quanto pra embelezar a chácara aqui Parabéns pela atitude Aron, tava vendo aqui Essas daqui estão todas carregadas Aqui ó Daqui pra trás E uma ali Tá sem Tá sem O que acontece? Ela é um macho né É macho? Ela tem a... É igual o mamoeiro também Tem o mamão fêmea e o macho Aí aquela ali ela só dá flor Mas ela não dá fruto Não dá fruto Ela poliniza o outro Olha que barato Vamos mostrar pro pessoal então Aron Dar um giro aqui no seu sítio Pra mostrar essa linda plantação de jaracateá É Vamos lá Aronzinho, esse aqui é o pé que não dá É, esse daqui todo ano ele só dá flor Só dá flor O fruto mesmo não chega pra ir Nossa, e ele é bonito, alto É grande também E essas árvores são altas né Aron Alta Isso que ela está com pouca idade ainda né Agora Decorrer do tempo aí Ela vai engrossando mais E subindo mais ainda Cresce Até não cres mais então É, ela é Forte e grande dela Tá, e você plantou todas de uma vez só Aron? Todas Todas Aí teve uma ali que ficou por último Mas plantou depois Ela é mais nova Ah, tem uma mais É Ela não está nem produzindo ainda Porque ela é nova ainda Tem tipo dois anos e pouco Vamos dar uma olhada nela lá Aron Aron, e ela é grande hein Eita bonita Plantou pertinho de casa Aron É, ela só foi pra fazer sombra aqui no quintal né Sem estar debaixo aqui Estacionar o carro É Passar uma tarde ali Colocar uma rede Essa não produz ainda Mas Não produz Ela vai começar também Legal Aronzinho E você Você me falou Não hoje Mas me falou um tempo aí Que você fez uns doces dela Isso, nós tira o galho dela né Galho mais grosso E rala Faz igual cocada Igual cocada? Igual cocada É bom mesmo É bom Ela faz a rapadura também com ela Rapadura E o fruto Aron Vamos abrir um fruto lá pra mostrar pro pessoal Vamos lá Fruto tem bastante aqui Aron Come É comestível? É né É comestível Ele tem um pouquinho de leite ali Que ele acaba queimando um pouco a boca Mas tem que ter bastante cuidado Mas é gostoso É bom mesmo Tem que deixar ele murchar Ah Até pegar ele do chão assim Aqui já tá Mais murchinho E aqui você Abre ele Tem bastante semente Já dá pra espalhar A raça dele pro outro lado Olha 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 Saboreia ele Deixa eu experimentar um pouquinho Ele tem bastante semente É gostoso É gostoso Nossa Fazer um suquinho também ou não? Suco Fazer geleia Fazer ele cristalizado Tem bastante opção E Aron Tá bem carregado os pés né? Olha Carregado Rapaz Se isso bem aproveitar Dá pra fazer muita coisa aqui Marco Uh Boa Aron Todo ano Ele tá dando faz quanto tempo já? Todo ano Faz três anos Por aí que ele começou a produzir Direto Direto Aí nós tá inventando né? Todo dia Todo ano aí nós inventamos uma receita diferente Pra aproveitar Porque dá dó O chão tá Olha Tá mesmo Tá repleto de fruta aí Os bichos não comem não? Pouco bicho que come Pouco né? É pouco Passarim vem Belisca Vai embora E aqui Marco Era uma carreira de Era um carregador antigo Foi tampado com pedra Não tinha como nós aproveitar essa terra Aí veio a ideia de fazer uma carreira de árvore em cima Olha Porque já que não podia aproveitar aqui pra passar trator Porque estraga né? A condução Uhum E foi plantado ela pra aproveitar essa terra E Aron Você planta bem Porque saiu de uma linha reta certinha É Alinhamos ela aqui E plantamos Não é nada E esse ano se Deus quiser Nós Vai aumentar o plantio Vai aumentar Aumentar lá na reserva né? Do rio Na mata ciliar lá Pra plantar bastante pé Legal Aron Parabéns pela sua atitude Agora eu quero mostrar pro pessoal também A mãe de todas né? Isso Mas vai lá É o vizinho aqui de casa Vamos ver de onde nasceu A ideia do Aron Isso Foi lá que nasceu Vamos lá E o cara não arrancou ela também né Aron Porque tá no meio da soja O dia que nós Eu peguei a Geracateá aqui Eu arranquei esse pé de coco Ele era pequenininho assim ó E levei embora Meu pai falou assim Da onde você tirou isso? Aí eu falei Foi lá do Do vizinho Aí eu falei Devolve lá Aí eu vim aqui Plantei ele de novo Tá aqui ó A árvore grande aqui O pai ficou bravo Ficou bravo Falou não Devolve lá E aqui Marco ó Foi por aqui que eu passei E cheguei nela aqui ó Eles são pais de todos Essa é a árvore Mãe delas lá A mãe de todas que você plantou lá Aronzinho E se tudo der certo Esse ano ela vai ser vó Porque eu vou pegar Daqueles lá e vou fazer muda deles Eita O tronco dela é bem maior que as outras lá em Aron Bem maior Essa é bem antiga já Não tem nem quantos anos que ela tem Ela cresceu na pedra Ou pode vir que é na pissarra Cresceu na terra pissarrente Mas ela não cresceu tanto Faz uma sombra gostosa em Aron Pode sentar aqui ó Esqueceu De tudo Valeu Aronzinho Vai lá Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal aqui no Youtube Siga nossas redes sociais também Arroba o Agronosso Estamos no Instagram No Facebook E no Twitter